Hello, pobreada! Como é que vocês estão, gente? Eu tô aqui com essa máscara. Na verdade, eu tinha feito um vídeo passando e falando com vocês, sendo que ficou tão esquisito. Por que que? Eu me embolei todo. E aí eu falei, ai não, gente, deixa eu passar só a máscara primeiro. Inclusive é da Pênis, tá? 1,50. Eu acho essa máscara aqui perfeita, gente. Perfeita, perfeita, perfeita. Ela é de... Cucumbra. Perfeita, tá? 1,50 na Pênis. Que era da Nath, que eu roubei. Ai, gente, vim aqui falar pra vocês no meu amor de verão que eu te vi no Brasil. Primeiramente, eu só quero falar pra vocês que o Brasil foi perfeito. Claro que teve uma sensação de não pertencer mais ali, né? Mas eu sabia que era férias, então eu queria curtir, que eu guardava esse sentimento. Mas eu tenho 100% de certeza que eu não pertenço mais a lugar nenhum, que eu sou do mundo. Na verdade, eu sou apaixonada aqui por W, tá? E eu quero viver aqui por um longo tempo, mas eu tenho certeza que já já eu vou, né, andar louca. O Lucas tá onde? O Lucas tá em Amsterdã, vivendo lá. Vai saber, né, gente? Vamos esperar os próximos capítulos dos próximos anos para saber. Também fui uma montanha russa de sentimentos, né? Porque às vezes eu tava no auge do meu sentimento. Nossa, eu sou apaixonada pelo Brasil. Brasil, nunca mais quero ir embora. Lá, o Dagabongo, vum. Meu Deus, eu quero voltar pra Irlanda. Quero minha rotina, quero meu quarto, quero... Ai, muito estresse, muito estresse, muito estresse e tudo mais. Sendo que fiquei nessa montanha russa até os últimos dias. Mas nos últimos dias, gente... Eu consegui... Eu conheci meu amor de verão. Inclusive, eu tô até cordão que ele me deu pra eu não esquecer. A Fic tá pronta, viada. Gente, que isso, cara? Foi assim. Encontrei uns amigos de Dublin, né? A gente foi pra Madureira, a gente foi pra Copacabana. A gente ficou rodando a noite toda. E aí, no final, a gente foi pra essa festa lá em Madureira. Que eu não conhecia, não fazia ideia. E aí, chegando lá nessa festa, a gente... Ah, tava lá, curtindo, vá, 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 vá. Quando eu olho para trás... Fiz bofa. Eu... Nossa, que menino lindo! Aí, comentei com você, viu? Falei, que menino lindo. Quero, 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 quero. E fiquei olhando pro menino e tal. Mas ele não me deu uma confiança. A sofrência da pessoa europeia. Ele não me deu uma confiança. Falei, gente, que isso? Que isso? Como assim? Não tô sendo notado? Não, para, luzes em cima de mim. Falei, não, não dá, gente. E aí, tá, beleza. Foi passando a noite, ele nem me notando. Eu falei, ai, vou chegar nesse mofo. Vou chegar nesse mofo. E olha que eu não chego nas pessoas. Eu não chego em gente de festa, gente. Eu sou diários com acidente leal. Não chego, não chego. O que eu posso fazer? Não chego. E aí, beleza. Falei, vou chegar nesse mofo. Mas aí, aconteceu um rolo. Meu amigo tava bem bêbado. Enfim, tivemos que ir embora. Tivemos que ir embora. Eu fiquei com o meu amigo, porque eu não consegui chegar no mofo, né? Porque eu tava esperando o momento certo e tudo mais, pra não ganhar não. Porque eu não gosto de ganhar não. Tá, não deu tempo. Beleza, cheguei em casa, fui no Instagram da festa. Comecei a olhar todas as coisas, pra ver se eu vi a ele. Não vi ele. Entrei em todos os perfis que marcaram a festa. Não vi ele. Entrei nos seguidores das pessoas. Não achei ele. Eu falei, gente, eu não vou achar ele. Fui em todos os comentários das publicações da festa. Fui nas curtidas das publicações da festa. Eu falei, não tô achando ele. Eu passei, gente, umas três horas, tentando achar esse mofo. Não achei. Não. Aí eu falei, tá, problema, não era pra ser. Beleza. Aí tá, aí passou. Aí depois, chamei meu outro amigo, o Indinho, pra gente ir. Eu falei, ah, bora lá, né? Que eu gostei bastante. Não curti até o fim, mas eu quero curtir até o fim, pra gente saber. Aí eu falei, bora. Aí tá, bora, fomos. Aí chegando lá, beleza. Tomou lá, curtindo. Eu ainda dei uma olhada assim pra ver se eu vi a ele, porque eu não tinha desistido ainda. Dei uma olhada assim pra ver se eu vi a ele. Não vi, gente. Não vi o bote. Eu falei, ah, tô aqui pra curtir. Tô lá curtindo, tá, e tá, e tacá, tacá, tacá. Fui pegar a bebida, né? Que era o Pembá, fui pegar a bebida. Nisso que eu tô lá na fila da bebida, vem o cara e começa a me sediar. Fica, ai, que não sei o quê, ai, que não sei o quê lá. E eu, não, cara, não quero. Não, não, pelo amor de Deus, não. E ele lá insistindo. E eu tô, não, pelo amor de Deus. Aí eu ouvindo assim, ele falando. Aí daqui a pouco, alguém vem assim, falou assim pra ele. Oh, deixa ele. Ele já falou que não, que não sei o quê. Aí quando eu olhei pra trás, olha a música que veio na minha cabeça. Don't know, stop, stop for me. Deus sou o que, esse cara, por esse. Get it so fake, you know what I say. And on the head, you know what I say. Gente, era ele. Era ele, gente. Eu olhei assim pra ele e paralisei. E só ficou essa música. Aí eu voltei. Aí eu, ai, obrigado. Obrigado. E fiquei assim, saí correndo. Fui atrás do Indinho. Bá, 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 bá. Falei, Indinho, achou a mão da minha vida. Indinho, pelo amor de Deus, você vai falar com ele porque eu não posso ganhar, não. Tem que ser perfeito, ele tem que me pegar. Falei, não, tu vai lá falar com ele que não sei o quê, que não sei o quê lá. Aí tá, beleza. Aí peguei a mão do Indinho e descemos, né? Porque a gente tava na piscina de cima, descemos. Aí quando a gente desceu, tô procurando, tô procurando. O bof sumiu novamente. Eu falei, gente, que perturbação é essa? Isso não é na minha cabeça, não é loucura, gente. Não é. Aí, aí tá, aí rodamos, fomos em cima, fomos embaixo de um Dark Room. Falei, Indinho, entra lá que eu não entro em Dark Room. Indinho entrou, não achou também. Fui no banheiro, não achei. Fui lá fora, não achei. Aí eu falei, gente, que perturbação, Deus. Por quê? Tu faz isso com o teu certo. É muita luta, é muita luta. Falei, ah, deixa, tamo lá, bá, que não sei o quê. Aí tá, aí subimos novamente pra piscina de cima. Ficamos lá, tutki, 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 tá, tá, tá. As músicas, gente, coreografia, tá, 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 bá, bá. Tamo lá em cima, bá, 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 do quê, 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 quê. Daqui a pouco eu vou. Olho pra trás quem tá atrás. Ele dançando a bênção dos amigos dele. Olha pra mim Eu quero mais Tá gostosinho O palenzinho vai Indinho aquele ele Vai lá vai lá E eu fiz a sonsa né Fiquei com a minha drink lá Deixando o celular Só assim né Tô nem ligando Não tem ninguém falando de mim por aí Daqui a pouco vem o Indinho Pega da minha mão E me leva pro canto Me jogou no canto Ele tava lá no canto Aí eu Aí fomos lá Trocamos uma ideia Aí fomos lá Gente quando a gente se beijou Meu mundo caiu Que beijo bom O beijo de milhões gente Conectou No negócio da conexão Que foi um negócio Muito conectado Tipo gente Vocês não estão entendendo Pegada Eu falei gente Eu tava palmitando Tanto na Europa Que eu tinha esquecido Como eu era Pegada de um preto Vem Vem Gente Olha Foi perfeito Eu lembro Eu já fico assim ó Suado Já quero tirar a bolsa Porque olha Já começa a respirar Gente Foi perfeito Beijo Papo Coisa Aí tá Se beijando Se beijando Se beijando Quando eu olho O Indinho sumiu Aí ele foi lá Foi procurar Olha Cara Tô falando pra caralho Que tá começando a ficar dor Foi procurar o Indinho pra mim Achou o Indinho Beleza Fiquei lá Aí ele ficou lá do outro lado Só me beijando Pra ver se eu ficava com alguém Na minha mente é isso Aí tá Beleza Desci Aí desci Quando eu desci Tô lá dançando com o Indinho Na picha de baixo Papo Ele aparece do meu lado Olha E assim Eu chamei ele Aí ele não quis vir Ele não quis vir Falei Que isso Não quis vir Nisso que eu vivi Eu falei Problema é seu Continue dançando O rapa Mas aí ele foi se chegando Dançando assim Bem devagarinho Ele pensou que eu não percebi Bem devagarinho Bem devagarinho Daqui a pouco ele tava do meu lado Aí eu fui lá Pedi o Instagram dele Pior merda que eu fiz Porque quando eu entrei No Instagram dele Eu falei Eu preciso casar com esse menino Gente O conceito das fotos O estilo Das fotos Tudo A arrumação do Instagram Tava perfeita Eu mostrei pra Nath Que é minha melhor amiga Vocês sabem Eu falei Nath aqui A Nath Lucas Ele tem o estilo todo dia Eu falei Gata Ele foi feito para mim Você não tá entendendo Ele é aquariano Eu sou ariano Mas assim Foi feito um por outro Porque aquário é ar Ares é fogo O vento assopra O fogo cresce É sobre isso E aí Eu falei Gente pra quê? Aí tá Beleza Ficamos mais um pouco Ficamos A gente ficou grudada Na festa de casal E ficamos Horrores Horrores E vinha os meninos Ficavam super olhando E tal Que eu percebi Meio que era Meio que popularzinho Ali né Aí os meninos Ficavam tudo olhando Assim Vários meninos Chegavam pra pedir Pra ficar com ele E falavam Não posso Tô acompanhando Já E me olhava Assim Os garotos Me olhavam Assim de cima A baixo Eu vou apanhar Aqui Vou apanhar Mas eu tô pegada Aí beleza Eu fui pra casa Nisso que eu fui pra casa A gente começou Conversar 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 Aí fomos de novo Ficamos novamente Aí ele me deu uma pulseira Pra não esquecer ele Uma pulseira tipo essa Pensando Pra não esquecer ele Aí beleza Aí ficamos 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 Aí não No último dia Eu fui pra lá Novamente Aí a gente ficou A noite todos juntos Sabe E foi muito mais intenso Porque Olha Pum Muito mais intenso Eu falei Gente que isso Que isso cara Para Aí ele me deu esse cordão E eu dei o meu cordão Diários pra ele Pra gente não se esquecer Jamais Gente foi muito Uma mozinha de verão Cara Eu fiquei completamente Apaixonada pelo menino Não vou mentir Não vou negar Eu sou uma pessoa intensa Eu sou diários Eu me jogo 100% E quando acontecem essas coisas Gente Só acontece Quando a pessoa tá longe Gente Que a gente não pode ficar junto Mas assim Foi maravilhoso Foi intenso Foi gostoso Eu amei Essa Essa coisa De amor de verão Porque realmente Foi uma paixão de verão E aí Quando a gente foi embora A gente se despediu Quando eu fui embora Pegar o Uber A gente se despediu Ele chorou horrores Pra tu ver o quão intenso foi Ele chorou horrores E tudo mais E trocamos juras E hoje em dia Eu tô aqui Novamente Já vai fazer o que? Eu cheguei aqui Não porque eu fui viajar Pra minha mãe É verdade Faz pouco tempo Já ia falar Não tô peguei ninguém Até agora Pra vocês verem Como eu tô apaixonada Mas foi Dois dias Que eu tô aqui Então Três dias É sobre isso Gente Então esse foi O meu amor de verão Estou completamente apaixonado Já falei pra ele Vim pra cá Veremos Eu falei pra ele A gente guarda o sentimento Quando eu for pro Brasil A gente solta tudo de novo E é sobre isso A gente vai ficar se vendo Uma vez por vez Uma vez por hora Se você tiver com alguém Eu vou sentar mesmo assim E acabou E é isso Beijo